How's Chai? Eu sou Alisson Ordones, do Jardim dos Ancestrais, estou em Manaus, bairro do Tarumã e viemos aqui hoje para apresentar mais um rapé para vocês, Veia do Pajé. Rapé muito especial, feito da planta jiboia, né? Esse é o cipó jiboia, ou coração do pajé, da onde vem o nome, né? Veia do Pajé. Ele é feito com as partes dessa planta, mais cinza, de tissu nu, e o tabaco, que é o tradicional, né? É um rapé que vem tabaco também para vocês. O Veia do Pajé, ele é um rapé que trabalha o quê? Ele trabalha a parte cardíaca, circulatória, ele é um rapé que traz o elemento fogo. Então ele vai ser muito especial para aquele paciente, ou para aquele cliente, ou para aquela pessoa que busca trabalhar fisicamente o quê? Pressão sanguínea, pressão alta, nós temos muitos pacientes aqui que relatam uma melhora absurda no controle da pressão, isso lógico. Casado com uma boa dieta, casado com atividades físicas, né? Ele não é um medicamento, mas ele dá um aporte terapêutico muito interessante para o paciente de pressão alta. Ele trabalha o elemento fogo, e por trabalhar esse elemento fogo, ele trabalha a casa da consciência, da inteligência. Ele é a planta do guerreiro, de quem luta, de quem busca, de quem quer alcançar alguma coisa, de quem quer batalhar com essa vida difícil que vivemos hoje, né? Então ele é um rapé que vai trazer esse aporte, essa clareza mental para que a gente possa guerrear com sabedoria, guerrear com o coração limpo, cheio de amor, né? O coração é a casa do amor, como todos sabem, como é bem conhecido o nosso coração. Ele trabalha o quê? O chakra cardíaco. Reflete na cor verde, que é a cor de cura. Curar a nossa loucura mental, a nossa loucura, o cara que é muito estourado, a pessoa que quer, que dá uma baixada, uma esfriada nesse coração, baixar a pressão, né? Como se diz. É um rapé muito especial, porque ele, na roda de rapé, nós utilizamos ele como a segunda planta. Geralmente a gente entra com o tisunu, que é um rapé base, para dar aquela limpada. Depois vem o veia, para a expansão do coração, para trazer uma consciência do guerreiro. E fechamos geralmente com o pariká, para ter uma introspecção mental um pouco melhor. Ele é um rapé muito usado, muito buscado pelos ayahuasqueiros, porque ele tem uma afinidade muito boa com a limpeza. Ele é um rapé que faz uma limpeza muito profunda, trabalha forte, nos faz transpirar, a pessoa sente a saída do elemento mesmo. Uma coisa muito importante do veia é que ele, na natureza, olha como ele entra, ele é uma planta parasita, então ele vai parasitando outras plantas. E qual é a função dele na natureza? Ele é um purificador do ar. Ele sequestra oito, dez vezes mais do que qualquer outra planta na natureza do dióxido de carbono. Então ele traz essa purificação dentro da gente. Deve ser um dos motivos que nos faz limpar tanto com o veia. É uma característica dessa planta. A floresta precisa muito da ação dela aqui, para que a gente possa ter o quê? O nosso oxigênio limpo. E eu deixo para vocês, se vocês quiserem tirar mais dúvida, quiserem estar interagindo um pouco mais conosco, deixem um recado, sugiram temas, façam perguntas, estou à disposição. Agradeço muito que vocês estiveram conosco até o final. Sigam, compartilhem na sua página. Muito obrigado, viu? House Chai!